O meu amor convidou-me para te escutete naquele dia Mas sabês o que é diferente do bailarico da Romaria? Vi que ela estava com medo de eu dar o barraco para as amigas Mas se logo eu descansei, não tenhas medo meu bem, eu cá não sou de cantigas Quando a festa começar, se tu pôres o meu bar, eu vou a todas E sejais pelo que eu for, logo vais ver meu amor, eu vou a todas E o que eu de ti lá pusei, qualquer batida que eu venho, eu resolvo de mal E vou dar uma real, sem te deixar ficar mal, eu vou a todas E o meu amor convidou-me para te escutete naquele dia Mas sabês o que é diferente do bailarico da Romaria? Vi que ela estava com medo de eu dar o barraco para as amigas Mas se logo eu descansei, não tenhas medo meu bem, eu cá não sou de cantigas Quando a festa começar, se tu pôres o meu bar, eu vou a todas E sejais pelo que for, logo vais ver meu amor, eu vou a todas E o que eu de ti lá pusei, qualquer batida que eu venho, eu resolvo de mal E vou dar uma real, sem te deixar ficar mal, eu vou a todas E vou dar uma real, sem te deixar ficar mal, eu vou a todas E o meu amor convidou-me para te escutete naquele dia Mas sabês o que é diferente do bailarico da Romaria? Vi que ela estava com medo de eu dar o barraco para as amigas Mas se logo eu descansei, não tenhas medo meu bem, eu cá não sou de cantigas Quando a festa começar, se tu pôres o meu bar, eu vou a todas E sejais pelo que for, logo vais ver meu amor, eu vou a todas E o que eu de ti lá pusei, qualquer batida que eu venho, eu resolvo de mal a vez E vou dar uma real, sem te deixar ficar mal, eu vou a todas E vou dar uma real, sem te deixar ficar mal, eu vou a todas E o meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia Mas sabês o que é diferente do bailarico da Romaria? Vi que ela estava com medo de eu dar o barraco para as amigas Mas eu logo descansei, não tenhas medo meu bem, eu cá não sou de cantigas Quando a festa começar, se tu pôres o meu bar, eu vou a todas E sejais pelo que for, logo vais ver meu amor, eu vou a todas E o que eu de ti lá pusei, qualquer batida que eu venho, eu resolvo de mal a vez E vou dar uma real, sem te deixar ficar mal, eu vou a todas Olha, minhas pilhas fora Vamos a tomar isso Eu pensava que era o rolo Hein? Pensava que era o rolo Ah, apoi neste programa O meu desporto é a correr Elas estão a dançar a roda, eu consigo captar depois, elas a rodar, a disparar e elas a rodar. Você capta tudo até a marcha. Agora vou arranjar um... Olha, cá para o burro, agora vai para lá. A marcha. A marcha. A marcha. A marcha. A marcha. A marcha. Música Música O jirinho É sempre É sempre É sempre É sempre Sem querer Renascou A vontade De ser seu Está tão linda Gostosa Sublima e charmosa Dildo Ai Dildo A vontade No peito Naquele momento Falou Ai falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Assim Música Pois se vi Esse amor Eu perdi E acabou Sem querer Renascou Renascou A vontade De ser seu Está tão linda Gostosa Sublima e charmosa Dildo Ai Dildo A vontade A vontade No peito Naquele momento Falou Ai falou Sinto falta Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Estou a ser Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Assim Jeos Que ela Espero também Cuidado Que ela Hoje vi esse amor que eu perdi E acabou sem querer Resceu a vontade de ser seu Estás tão linda, gostosa, sublime e charmosa Deu-do, ai deu-do A vontade do peito naquele momento falou Ai falou, sinto falta dela Namorar com ela e teus beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Sinto falta dela Namorar com ela E teus beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Amorado com ela Dane pra mim No amor Ou seja, não tem problema Se meis com fervor Conexia Preciso Ou seja, com fervor Se meis com fervor Sinto falta dela, namorar com ela E despejos com o fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive para mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela E despejos com o fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca mais tive para mim uma namorada assim Sinto falta dela, namorar com ela E despejos com o fervor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela